Olá! Neste vídeo iremos resolver mais 20 questões de fixação sobre a lei de licitações e contratos administrativos. Agora iremos focar nos artigos 53 a 73. Bons estudos! À luz da Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir, a respeito das licitações internacionais. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro, igualmente, poderá fazê-lo. Enunciado correto. De acordo com o artigo 52 da Lei 14.133 de 2021, nas licitações de âmbito internacional, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro, igualmente, poderá fazê-lo. Isso assegura a isonomia e a igualdade de condições entre os participantes, conforme previsto na legislação. A respeito da Lei 14.133 de 2021, julgue o item. Nas licitações de âmbito internacional, as garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Enunciado correto. Conforme artigo 52, parágrafo 3º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Com base nas noções de licitação pública, julgue o item. Na fase de apresentação de lances, o prazo mínimo para apresentação de propostas e de lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação para aquisição de bens é de oito dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Enunciado correto. De acordo com o artigo 55 da Lei 14.133 de 2021, para aquisição de bens, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, o prazo mínimo para apresentação de propostas e de lances é de oito dias úteis a partir da data de divulgação do edital de licitação. Esse prazo assegura a competitividade e a transparência do processo licitatório. Com base na Lei nº 14.133 de 2021, que trata das licitações públicas, julgue o item. Para aquisição de bens, adotados os critérios de julgamento de menor preço, o prazo mínimo para apresentação de propostas e de lances, contado a partir da data de divulgação do edital de licitação, é, em regra, de cinco dias úteis. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 55 da Lei 14.133 de 2021, para aquisição de bens com critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, o prazo mínimo para apresentação de propostas e de lances é de oito dias úteis, e não cinco dias úteis como afirma o enunciado. Portanto, o enunciado está incorreto. No que se refere às noções de licitação pública, julgue o item. A Lei de Licitações prevê um prazo único de 45 dias para o recebimento das propostas. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 55 da Lei 14.133 de 2021, os prazos para apresentação de propostas e lances variam conforme o objeto da licitação e os critérios de julgamento, não havendo um prazo único de 45 dias previsto na legislação. Portanto, o enunciado está incorreto. Acerca das noções de licitação pública, julgue o item. Na fase de julgamento, serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis. Enunciado correto. Conforme o artigo 59 da Lei 14.133 de 2021, na fase de julgamento das propostas, serão desclassificadas aquelas que apresentarem vícios insanáveis. Isso assegura que apenas propostas conformes e viáveis sejam consideradas no processo licitatório, mantendo a integridade e a legalidade do certame. Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. Para efeito de avaliação da execuibilidade de sobrepreço, serão considerados os preços unitários, sendo irrelevante o preço global. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 59, parágrafo 3 da Lei 14.133 de 2021, para avaliação da execuibilidade de sobrepreço, são considerados tanto os preços unitários quanto o preço global, observando o critério de aceitabilidade de ambos conforme definido no edital. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que o preço global é irrelevante. De acordo com o que dispõe a Lei 8.666 de 1993 e alterações, a Lei 14.133 de 2021 e a Lei 10.520 de 2002 julgue o item seguinte. Admite-se como critério de desempate, presente a igualdade de condições, que os bens sejam produzidos por empresas que comprovem a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Enunciado correto. Conforme o artigo 60, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 14.133 de 2021, em casos de empate entre propostas com igualdade de condições, é assegurada preferência aos bens e serviços produzidos por empresas que comprovem a prática de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, conforme a Lei 12.187 de 2009. Isso incentiva práticas sustentáveis e alinhadas com a Política Nacional de Mudança do Clima. A respeito das noções de licitação pública, julgue o item. É na fase de apresentação de propostas e lances que se verifica o conjunto de informações e de documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 62 da Lei 14.133 de 2021, a verificação do conjunto de informações e documentos necessários para demonstrar a capacidade do licitante ocorre na fase de habilitação e não na fase de apresentação de propostas e lances. Portanto, o enunciado está incorreto. Quanto às noções de licitação pública, julgue o item. A homologação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e de documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 62 da Lei 14.133 de 2021, a verificação da capacidade do licitante ocorre na fase de habilitação, enquanto a homologação é a fase em que a administração confirma e ratifica todo o processo licitatório, declarando a licitação como concluída e válida. Portanto, o enunciado está incorreto. A respeito da licitação pública, julgue o item abaixo. Na fase de adjudicação, verifica-se o conjunto de informações e documentos necessários para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 62 da Lei 14.133 de 2021, é na fase de habilitação que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. A fase de adjudicação refere-se à atribuição formal do objeto da licitação ao vencedor, não à análise da capacidade do licitante. No que se refere à licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir. A comprovação da qualificação técnico-profissional para a execução de obras e serviços de engenharia com características semelhantes à do objeto contratado poderá ser feita por meio de certidões de acervo técnico emitidas pelo Conselho Profissional competente ou por meio de provas. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 67, parágrafo 3º da Lei 14.163, de 2021, para comprovação da qualificação técnico-profissional na execução de obras e serviços de engenharia com características semelhantes ao objeto contratado, apenas certidões de acervo técnico emitidas pelo Conselho Profissional competente são aceitas. A utilização de provas alternativas não é permitida nessa modalidade. Julgue o item a seguir. A autoridade superior, ao encerrar o processo licitatório, pode revogá-lo por motivo de conveniência e oportunidade, conforme previsto no artigo 71, inciso 2º da Lei 1.41.33.2021. Enunciado correto. Conforme o artigo 71, inciso 2º da Lei 14.133, de 2021, a autoridade superior pode revogar o processo licitatório por motivo de conveniência e oportunidade ao encerrar o processo. Essa prerrogativa assegura à administração pública a flexibilidade necessária para ajustar suas contratações conforme as necessidades e circunstâncias. Quanto aos princípios, as modalidades e as fases de licitação, julgue o item. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior. Enunciado correto. De acordo com o artigo 71 da Lei 14.133, de 2021, após o encerramento das fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório deve ser encaminhado à autoridade superior. Essa etapa permite à autoridade tomar decisões como homologação, adjudicação ou revogação, por exemplo. À luz das diretrizes estabelecidas na Lei 14.133, de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Enunciado correto. Conforme o artigo 71, parágrafo 2º, da Lei 14.133, de 2021, o motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. O enunciado reproduz corretamente o texto da lei, estando, portanto, correto. Julgue o item a seguir. Na contratação direta por inexigibilidade de licitação, é necessária a apresentação de documentos específicos, como parecer jurídico, estimativa de despesa e demonstração de compatibilidade de recursos, conforme estabelece o artigo 72 da Lei 14.133, de 2021. Enunciado correto. Segundo o artigo 72 da Lei 14.133, de 2021, na contratação direta por inexigibilidade de licitação, é necessária a apresentação de documentos específicos, como parecer jurídico, estimativa de despesa e demonstração de compatibilidade de recursos. Esses documentos garantem a transparência e a legalidade do processo de contratação direta. Com base na Lei 14.133, de 2021, que trata das licitações públicas, julgue o item. O documento de formalização de demanda é desnecessário, no caso de dispensa de licitação. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 72 da Lei 14.133, de 2021, o documento de formalização de demanda é necessário no caso de dispensa de licitação. Esse documento formaliza a necessidade da contratação direta, assegurando que todos os requisitos legais sejam cumpridos. Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item. Os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação se enquadram como processos de contratação direta. Enunciado correto. Conforme o artigo 72 da Lei 14.133, de 2021, os casos de inexigibilidade de dispensa de licitação se enquadram como processos de contratação direta. Essas modalidades permitem à administração pública contratar diretamente sem a realização de um processo licitatório, em situações específicas previstas em lei. Julgue o item. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133, de 2021, prevê duas hipóteses de contratação direta, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Enunciado correto. Segundo o artigo 72 da Lei 14.133, de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê duas hipóteses de contratação direta, a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Essas modalidades são aplicáveis em situações onde a realização de um processo licitatório é inviável ou desnecessária. Segundo a Lei 14.133, de 2021, julgue o item. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, apenas o agente público responsável responderá pelo dano causado ao erário. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 73 da Lei 14.133, de 2021, na hipótese de contratação direta indevida ou corrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, tanto o contratado quanto o agente público responsável respondem solidariamente pelo dano causado ao erário. Portanto, não apenas o agente público é responsabilizado.